Fala pessoal, eu sou o Caio, esse é o canal Sena, lembrando, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e torne-se um apoiador, a gente tem o nosso apoia-se na descrição, se você colaborar, está ajudando e muito na infraestrutura do programa, hoje recebendo Estevão Romera, que a gente dispensa comentários, e Maia, fotógrafa, tradutora e Oscar, na categoria Stories do Instagram, além de guia de boteco. Maia Melchers. Maia Melchers. E hoje, eu já vou propondo aqui na abertura uma oração e evocar o tema que é corriqueiro em todo o metaleiro brasileiro, que é o Sepultura. Acabou no Max? Caralho, Sepultura de novo, mano. A ideia aqui é a gente fazer um debate em torno das grandes mudanças que algumas bandas sofrem e o que isso impacta no som e o que faz evocar o maligno fã que odeia tal período de tal banda. Mas é as mudanças que as bandas sofrem por querer ou sem querer? Ou as duas coisas? As duas coisas, né? As duas coisas, tá. Sepultura é o que permeia eternamente a vida dos metáliores. Tem. O Lula sempre aparece na política. O Sepultura, a gente tá falando de Mastodon, vai aparecer. Ah, e o Sepultura. E o Sepultura. Tá aparecendo o Mastodon, não sei o quê. É sempre assim. Então, assim, a gente tem o lançamento aí do disco novo dos caras. Já teve muita gente que torceu o nariz, levantou, e nós já estamos sendo os primeiros a fazer isso, que é, o Sepultura caminhou pra um outro rumo de música? Não é mais o metal que fez todo mundo se apaixonar uma época? Ah, eu não sei, cara. Porque, assim, eu acho que, no fim, o Sepultura acabou virando muito mais o Andrés, em termos musicais, assim, né? Eu acho que a minha visão de Sepultura, assim, de fora, como fã, o que eu sempre vi do Sepultura é que o Max fazia os rifibirimbal, dom, 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 e o Andrés ia lá e transformava numa música, com mais técnica, com mais referências e tudo mais. Então, eu acho que o Max dava a estética e o Andrés transformava em... Metal. Em metal. É, porque o que o Max fazia é um punk. É, o Max é crust, né? É, então, não é o crust punk, né? E o Andrés transformava em metal. E por isso que Bina e The Remains Arise são tão legais, por exemplo. Então, mas acabou no Arise? Porque, assim, tem vários momentos que o Sepultura acabou, né? Enfim, vamos embora. O Sepultura acabou no Esquizofrênia, que já era um prog. Não, o Sepultura acabou no Morbid Visions também. Então, é, ele sempre acaba. E aí, do tipo... O Sepultura é uma das bandas que... Que acho que tem uma discografia vasta e que se reinventa. Eu sou da opinião que o Sepultura, das bandas da nossa época véia, do tipo... As bandas que surgiram do Threat Metal, é a banda que melhor envelheceu. Assim, em termos musicais, disparado é a que melhor envelheceu. Você pega pra ouvir um Tess, também tinha um Slayer, o Metallica, é tudo a mesma coisa. Não, então, pior, né? É, piorado. É, Fórmula... Creator, Creator tá na mesma forma, tem uns 25 anos. É, mesma coisa. E Metallica troca de fórmula a cada ano. É, não, Metallica é incrível, né? Mas o Metallica fez isso, tem tudo de propósito e... Exatamente. Acho que de propósito comercialmente. O Load, por exemplo, eles falam na biografia, daquela biografia do Mick Wall, ele fala que o plano do... O Lars é o cara, é o cabeça do Metallica, né? Então, ele fala que o plano do Lars era ser o U2 nessa época, assim. Ele queria ser a maior banda de rock do mundo, né? E não era ser o U2 do metal, era ser o U2 do U2. É, exato. Queria ser a banda de rock, não era ser... Péssima referência, inclusive. Né? É, péssima referência. Temos uma referência pior agora, né? Temos uma referência pior. O Audioslave brasileiro. O Audioslave brasileiro é o melhor. O LS Jack com o... Com o Vini. Com o Vini. É verdade. Eu nunca vi melhor definição do Audioslave. Inclusive. É, inclusive. Porque o Audioslave é uma tremenda porcaria. Entrando Senna. Traz eles pro Senna. Merece. Que tal? Merece. Vini e LS Jack. Eu não teria coragem de dividir o ambiente com esses caras. Mas, por exemplo, do tipo... As bandas... É meio que natural que várias bandas mudem conforme o tempo. Porque isso se trata de convivência. Enfim. As bandas mudam. Mas tem bandas que elas melhoram. E tem bandas que pioram demais. Você consegue dar um exemplo de algo que você lembra, assim... Não precisa ser necessariamente no metal de que houve uma mudança... Tipo, nos anos 90... Eu não diria mudança da banda, mas eu acho que é mudança na perspectiva do fã. Porque o fã... Mudou um integrante da banda. Se a banda lançar um disco e o fã não gostar, ele vai jogar a culpa nesse fato. Nesse integrante. Ai, aconteceu porque não é mais o mesmo baterista. Ai, aconteceu porque não é mais o mesmo baixista. Então, com Sepultura... Voltamos para o Sepultura. Com Sepultura, é lógico que isso ia acontecer. Não tem como dizer que os fãs iam tipo... Ah, não, tudo bem. Trocou de vocalista. Está tudo certo. Está tudo certo. Vamos seguir. E tem banda que fica sendo venerada... Porque nem teve chance de mudar. O Nirvana sempre vai ser venerado. Porque a gente nunca vai ter uma discografia do Nirvana com 30 discos. Sim. São aqueles ali, 3 discos e acabou. É fácil. Essa banda ficar para sempre um totem de... Nossa, isso é um grande ícone. Com 3 discos, todo mundo faz. E quanto mais intocada deixar, melhor ainda, né? Exatamente. O Dave Groh e o Chris Novoselic nunca vão fazer nada. Nunca, né? Relacionado ao Nirvana, justamente para não estragar essa... Tirar nada do pedestal, né? Exatamente. Mesma coisa com, sei lá, Led Zeppelin. Led Zeppelin não pode nem usar a música deles fora. Beatles, as coisas. Cada um faz suas coisas, mas nada... Nunca vai voltar naquilo para não estragar do jeito que... Aí você pega o Foo Fighters ali com 10 discos e eles vão salpicando as coisas bem devagarinho. E ninguém percebe que hoje o palco deles é o palco do Guns de 91. Tem três backing vocals ali dançando e estalando o dedinho. Só que foi uma coisa tão gradual deles irem de clube para ser uma banda de arena. Comparado com o Guns, que foi em dois discos. Tipo, o Guns estava tocando em clube em 89 e em 91 estavam com Metallica pelo mundo. Sim, foi de um ano para o outro. O Foo Fighters fez isso em 20 anos. Então ninguém viu. O Foo Fighters é uma banda que piorou. Eu acho assim, acho que os três primeiros discos são legais. Depois ficaram ruins. Eu vou... É que eu não vou lembrar o disco. Eu vou roubar o argumento inicial. O Foo Fighters acabou em tal. Então, eu vou roubar esse argumento do Sepultura que acabou no Arise. E sim, o Foo Fighters acabou no terceiro disco. Aí. Mas ele está lá. É, isso aí. Eu sou dessa opinião também. Pois é. Não, mas é o que eu acho que assim, o Foo Fighters, eu também... Na verdade, eu nem conheço, nem sei quais são os três primeiros discos. Eu gosto de músicas. Para mim, o Foo Fighters é... Banda de playlist? Banda de CD perfil. Tá. É um CD duplo com 20 músicas. É uma banda da Capricho. É, mas sim. Mas, por exemplo, o Wasting Light eu acho muito bom. Eu acho... O Wasting Light, para mim, parece uma coletânea. Todas as músicas são boas. É tudo hit. É tudo hit. Mas assim... E eu acho que talvez seja um bom exemplo dos fãs do Foo Fighters. Que assim, eu acho que eles têm... Se a gente colocar números, se eles tiverem 10 milhões de fãs, cada milhão gosta de um disco, sabe? Definitivamente. Cada geração de fã do Foo Fighters gosta de dois, três discos e às vezes nem conhece os anteriores. Eu não sei qual que é o primeiro disco. Devo ter ouvido, mas não bateu. Não gostei. Sim. O Wasting Light, para mim, eu acho incrível. Mas qualquer outro, eu acho meio... Tem duas músicas que são... Eu acho legal que tem essas mudanças... Quando tem as mudanças nas bandas, assim, normalmente o pessoal do... Meio que... A gente começa a criar legados de fãs para determinada época da banda. Sim, sim. Até eu estava me lembrando de uma banda que todo mundo... É a versão gringa do Sepultura, que é o... É o Frustiante no Red Hot. Nossa, mas ele já foi e voltou. Não, então... Quando ele está, todo mundo fala, meu Deus, melhor banda, não sei o quê. Aí ele está fora... É, nossa, Red Hot é uma merda. Ninguém ouve Red Hot mais. Agora que ele está de volta, todo mundo... Já voltou. Não é mais uma banda de camiseta da C&A. Agora é tipo rock de novo. O Anthony Kids, inclusive, volta a ser novo, né? Volta a ser uma criança, porque ele já é um velho. Exatamente. O maior jovelho que existe. Faz frente ao Didi Mocó. Inclusive, a gente encontrou... A gente estava pousando em Florianópolis um dia. A gente estava no avião de São Paulo, Florianópolis. Ficou um desalmado para tocar lá. E estava o cover do Anthony Kids no avião. Com o mesmo visual, cabelinho, peruca dos três patetas lá. Bigodinho e cavanhaque. E ele desceu do avião e o povo começou a pedir para tirar foto com ele, mano. Nossa. Ai, posso tirar uma foto com você? Nossa, essa cena foi... Foi ridícula. Foi época. Como se fosse o Anthony Kids. Voltando à Sepultura, só para... Só para ser o Estevam? Não, só para ser o Estevam não. É porque eu estava lá e vi. E foi para mim... Não foi uma coisa estranha. Mas eu fiquei admirado e eu acho que é muito mérito do Sepultura isso. O que eles conseguiram fazer. De eles renovarem tudo. Eles renovaram o público. Renovaram a estética da banda. Renovaram o som da banda. Eu acho legal. O Machine Messiah é um disco que foi muito bem. Na Europa, principalmente. E eu fiz uma turnê com eles lá na Europa em 2018. A turnê de verão em festival. E festival é aquela coisa que mistura um monte de gente. Mistura um monte de público de idades diferentes e tudo mais. E no show do Sepultura, uma coisa que eu notei. Num show do Brutal Assault. Que era um festival assim bem... Tem bandas novas e tem bandas velhas. Mas na grade é a molecada que estava. Então na grade tinha, sei lá, tinha menina de 20 anos. Tinha moleque de 18 anos e tudo mais. E eu lembro que eu fiquei reparando uma menina. Que estava na frente, bem na grade. E ela cantava todas as músicas do Machine Messiah. Todas. Cantava, sobia todas as letras. Quando tocou a Rise, ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não conhece a Rise. E isso eu acho muito legal. Uma banda conseguir fazer isso. Principalmente o Sepultura. Sim, lógico. Que foi tão difícil fazer isso, sabe? Uma coisa é o Foo Fighters fazer. Uma carreira que foi planejada para ser assim. Eles fazem isso de propósito. Mas o Sepultura teve um tropeço lá no meio. Que mudou tudo. E eles conseguiram refazer uma carreira. E é uma carreira nova. Então, tem gente lá na Europa que nem sabe que o Sepultura é brasileiro. Porque é uma banda que está no circuito europeu em 2020. Não sabe que é uma banda brasileira. Mas a gente estava falando naquele dia quando o Hiroto veio gravar. E eu conversando com ele, ele falou uma coisa curiosa. Ele não conheceu o Sepultura na fase do Max. Sim. Ele é o fã jovem, assim, do tipo... Ele conheceu o Sepultura com o Dereck. Sim, exato. E eu tenho... Apesar de ter toda a magia do Max, é o cara que... O Sepultura foi a maior banda da minha vida. E eu tenho muito claro que o Dereck é o vocalista do Sepultura. Quer queira ou não. Em termos de tempo, de discografia, ele é o vocalista. Mas, ao mesmo tempo, sou estranho. Do tipo, putz... Mas isso é pra gente, né, cara? A gente que tem mais de 30... Eu tenho bem mais de 30. Pra gente que tem mais de 30 e viu isso acontecer, viu a transição, a gente acompanhou. Mas quem tem 25, quem tem 25, começou a ouvir som o Dereck, que já tava no Sepultura há 10 anos. Sim. Tá ligado? Você acha que daí é um público que vê o Sepultura como a gente vê o Fate No More? Tipo, aquele vocalista lá, como era mesmo o nome dele? É meio assim? É. Quase isso, assim? Acho que sim. Porque pra gente, o natural do Fate No More... É o Mark Patton. Né? Não tem. Exato. A gente não acompanhou a primeira. Tem alguma mais outra banda? Mas teve outro. Agora, eu sou um cara que comecei a ouvir... Peraí, mas eu comecei a ouvir o Fate No More, véio. Eu não gostava de Fate No More. Tá. Mas o primeiro disco é contra o vocalista. É com outro vocal? Sim. Eu não sabia. Que inclusive morreu recentemente. Chuck Mosley, é. Ah, é verdade. Chuck Mosley morreu em 2000. Eu conheci o Fate No More, véio, assim. Você não pegou o Fate No More na época da Courtney Love no Fate No More? Não, não. Tinha a mínima ideia disso aí. Mas ela era do entorno. Ah, não tinha a mínima ideia. Ah, um meme legal que tem, que é engraçado, que é uma foto do Dave Grohl, do Foo Fighters, com o Dave Grohl do Nirvana. E daí a legenda é, olha que legal, encontrei os dois caras se encontraram. O baterista do Nirvana se encontrou com o vocalista do Foo Fighters. É mais ou menos isso. É. É, então. Eu não tinha a menor ideia disso. Então, aí, isso dá pra traçar o paralelo com o Sepultura, pra quem tem menos de 30. É, eu acho interessante, porque o pessoal, é, eu tava vendo que alguém colocou, é, eu tava vendo umas resenhas, mesmo resenha gringa, rolou o mesmo papo, assim, do tipo, eu, como foi, é sempre, toda vez que o cara vai falar de um disco novo do Sepultura, eu acho que isso não rola só com Sepultura, eu dei o exemplo do Red Hot, veio aqui o, o Iron Maiden também teve esses períodos de, de ter um vocal e depois outro, eu acho que se eu encontrar um fã de Blaze Bailey, eu vou achar estranho. Mas tem. Mas tem, tem, em algum lugar tem. Pelo menos 200 tem, porque ele fez um show no Manifesto e tinha 200 cabeças. É, então, o Blaze Bailey, que inclusive já cantou no programa do Neto, assim, e isso é importante. Mas o, o, o lance do, de tipo, do Sepultura ser uma banda que consegue renovar, eu acho o que que foi? Eu lembrei do Anjos Cry. Anjos Cry, meu irmão. É, o Neto. Bota o Neto aí, editor, bota o Neto. Bota o Neto, por favor. Bota. Anjos Cry, meu irmão. Anjos Cry. Ok. Anjos Cry. Se eu ler errado aqui, ó. Zé Ruelo. Kiklo Lê. Cês vão é pra casa do caramba. Anjos Cry, meu irmão. Nossa. Mas o, 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 é interessante como surgem demandas específicas, assim, não, eu gosto de tal disco, de tal vocalidade, de tal formação. Sim. Ah, tem outra banda que todo mundo fala, eu particularmente já parei pra ouvir o Antrax. Tem gente que não gosta do... Porra, eu odeio o Beladona, cara. É, então, eu amo o Beladona. Odeio o Beladona. As coisas do John Bush são tão mais legais e tá tudo fora do Spotify agora também, você não consegue ouvir mais nada. É, então. Tem que ouvir MP3. O Antrax. Porque tem processo rolando, eles tiraram, não sei o quê. É, sempre tem um processo. Incrível. E, puta, aquele último dele, que é o Cadillac, não sei o quê. Cadillac. É, eu sei qual que é. Eu não sei o que é. Mas é muito legal esse disco. O Antrax é uma banda que também, também gerava isso. Do tipo... Ainda gera, né? O pessoal... Isso, sim. Que nem Van Halen. Eu lembrei. Também. Mesmo rolê. Mesma coisa. No programa gringo e também no próprio programa do Baile do Capirô, tu rolava o lance da divisão, assim. Não, porque fazem 20 anos que tentam justificar o Dereck. Eu acho muito louco isso. E uma banda que já provou por A mais B de que se reinventa. Sim. E é infinita. Eu, por exemplo, não sou o cara que acha... Eu consigo separar, assim, o que é emoção e o que é o olhar musical. Claro. Eu me lembro que é muito claro que o Sepultura, em termos musicais, é absurdo. É muito mais. É absurdo. Por mais que eu sinta a falta de uma música do tipo boba. Falta o berimbau pra ele. Falta o berimbau. Falta o berimbau. Falta o Territory. Sim, falta. Que é dois... Sim. Então, mas já foi feito também, né, mano? É. E daí eu me coloco muito na posição do Andréas, principalmente, assim, que é o cara que cria as músicas. Já fez, mano. Por que que não pode evoluir? Mas será que o pessoal não sente... Aí, olhando, esparramando pra música em termos gerais. Porque a gente tá encaminhando pra segunda década desse século. E do tipo, nós, aqui, temos três pessoas que viveu, digamos, a consolidação do rock, o auge, o caramba. Será que a música se tornou, de certa forma, complexa, mais pesada? Assim, em termos de eu... Pra soar bom, eu tenho que fazer algo mais progressivo? Soar maduro. Eu acho que tem... Não sei se é mais progressivo, mas acho que tem que ter mais elemento. Igual foi quando o rap entrou. Inclusive tem um falatório sobre uma rap no metal. Mas acho que foi colocando elemento e chegou uma hora que esgotou e voltou, né? Tanto que o Trash dos anos 80 voltou. Mas voltou e morreu também, né? É, voltou e morreu, mas foi uma onda, assim. Mas acho que agora tudo vai voltar e morrer. Porque tem muita coisa pra voltar. Sim, exato. Tem muitas micro subdivisões de todos os gêneros musicais que já aconteceram. Então, quando voltar, é essa volta, assim, que é só um pico. Então, mas acho que é igual filme, né? Sim. Um remake de um filme. Tem um filme que foi feito, sei lá, nos anos 70, 80. Ele é feito de novo com a estética dos anos 2020. Exatamente. Pra molecada reassistir o negócio com a estética que eles gostam. Então, o Thrash Metal, a volta do Thrash Metal foi a mesma coisa. As músicas do, sei lá, você pega a DRI e você pega a Municipal Waste. As DRI é as músicas de 4, 5 minutos. A Municipal Waste é a música de 1 minuto e meio. Sabe? É uma estética diferente. Sim. Com muito mais, os mesmos riffs condensados em menos tempo. Com o refrão igual e tudo mais. Então, acho que volta com a estética que o momento pede, né? E o tipo de som também. Teve muita banda que voltou, tipo Warbringer, com o primeiro disco de Warbringer, que eu acho bom pra caralho. Ele é... É muito DRI, muito essas bandas dos anos 80, só que com a gravação dos anos 2000, sabe? A estética do som, assim, da captação. Não tô nem falando da estética de música nem nada, tô falando da estética de gravação, sabe? Com a gravação digital, o som da gravação nova digital. Então, acho que, sei lá, a gente tá falando de bandas que mudaram, mas isso é o estilo que mudou, né? E tem gente que não gosta desse estilo novo. Você pega, sei lá, pega os metaleiros velhos e não gostam de Warbringer. São os mesmos riffs, mesmo estética, mesmo vocal, mesmo tudo. Só que o... O pacote. O pacote é novo. A embalagem é nova. A embalagem é nova. Então, não agrada os fãs. E acho que muito do Sepultura é esse. Os fãs velhos do Sepultura queriam sempre ouvir a Territória de novo, né? É, então, exatamente, os fãs mais velhos sentem a questão da nostalgia, assim, meio que bate. Precisava ser da forma que sempre foi. Tipo, essas alterações não estão legais. É, e eu acho que toda vez que volta uma banda que ficou muito tempo parada e que tinha uma briga muito grande e que ninguém esperava que voltasse, é sempre um pouquinho mais de combustível pra aquele fã pensar, viu, talvez um dia o Sepultura faça a mesma coisa. O cara não consegue desistir. Ele não consegue nem ter a logística na cabeça dele de que se isso fosse acontecer, iam ter que bater no ombro do Derek e falar, você dá licença um minutinho? Ele não consegue nem enxergar isso. Porque toda vez que volta uma banda que todo mundo fala, nossa, nunca vai voltar. Sim. Tretaram. Então, nunca vai acontecer. Ah, turnê mundial. Ah, viu, talvez o Sepultura volte. Não dá pra separar. Tem gente que ficou tão grudado nisso que acabou, assim, não tem nem como argumentar mais. Eu acho que, assim, você citou do Derek de fazer uma coisa anterior ao que o Sepultura era. Vou colocar aí a época mais Thresh Metal, que é onde o pessoal sempre bate, porque também tem a cisão na época do Max, que é do tipo do Arise, porque eu usei de, que já teve uma leva que cisou. É, e pro Roots. Então, eu que sou um defensor do Roots, como o maior disco de metal da história brasileira, defendo. O pessoal que tem essa saudade pode ver o Derek fazendo isso no Música Diablo, que é um exemplo. Sim, sim. Música Diablo é onde você vê o Derek brilhando do tipo... O vocal dele encaixa muito bem. Nossa, é perfeito. O Thresh Metal perfeito, assim. E no Sepultura, se ele fizesse... Se o Sepultura decidisse fazer, e nesse disco novo, inclusive, tem, acho que, dois sons que bebe no Arise pra caralho, eu não ia ser mais do mesmo. Ia agradar meia dúzia de fã, que é... E é meia dúzia, em termos do que o Sepultura é. Meia dúzia, eu falo assim, ah, um puta disco de Thresh Metal, mas... Então, mas é que, pô, eu não entendo isso, cara. Assim, por muito tempo eu também pensei assim, pô, seria legal ver o Sepultura tocando uma... Fazendo umas músicas tipo Arise. Mas, cara, não vai chegar nem perto do que o Arise foi. Sabe? Tem, eles fizeram algumas coisas parecidas, assim, e não chega perto. Não vai chegar perto do que foi o Arise. Não tô falando de... Nunca vai ser melhor, mas o... Um parâmetro muito alto, já. Não, não é um parâmetro... Não é questão de qualidade, gostar mais. Nunca vai chegar perto. Mas é que... É outra banda. Mas eu digo parâmetro alto no sentido de que se eles finalmente fizerem, ah, você quer muito que soe com o Arise, você vai ouvir e vai pensar, ah, parece o Sepultura fazendo cover de Sepultura. É, exato. Vai ficar sempre aquele sentimento, ah, mas não é o Arise. E daí, me coloca um pouco no lugar desses caras, dessas bandas, meu Arise tá lá, vai lá, pega e ouve, cara. O Arise, por que eu tenho que fazer outro igual? Aproveita que ele existe, né? Aproveita que ele existe. A Chaos Edita lá, por que eu vou fazer outro igual também? E o fã ainda tem a chance de ouvir tudo isso ao vivo, né? O cara que ama Nirvana, Nirvana é a banda da vida dele. Não adianta ele ir no show do Foo Fighters esperando ouvir Nirvana, não vai acontecer. Não vai, né? Ele nunca vai ver no show do Nirvana. Então, o fã de Sepultura ainda tem essa chance. Sim. Eu não sei se o pessoal meio que também... Isso... Eu não... Eu tive a minha época que era um pouco mais fechado no sentido de, tipo, ah, essa banda não experimentou hoje, eu anseio pra que as bandas que eu goste, que eu já gostei mais, do tipo, façam algo diferente. Não fico preso do tipo, por exemplo, ah, eu quero que o Napalmedef faça o... sei lá, o... o Scan de novo. É, então. Pra mim não faz sentido. Napalmedef é um ótimo exemplo, cara. É. Porque eu gosto pra caralho das coisas novas deles, assim. A estética que eles criaram, porque eles fizeram uns negócios horríveis, que eu jamais faria no Desalmado, por exemplo, que eu jamais gostaria de ver o... o Sepultura fazendo, mas eles fizeram com uma... com uma... com uma cara boa, assim. Sabe? Até os melódicos do Barney, eu acho legal, umas horas, em caixa. E aqueles riff meio... meio tribal, que eles fazem também, do... que eles fizeram agora, né? O EP novo lá, que tem a cópia da Dry Tribes lá. Eu acho legal. Fizeram... Não é barango, sabe? Eles fizeram bem, assim. Tem um monte de banda que tenta fazer essas coisas e fica terrível. É, o Napalm é uma banda que eu posso dizer tranquilamente que eu me curei, porque já não é o mesmo amor. Eu, inclusive, há três anos atrás, eu já tava querendo levar um Fora Barney no show, por conta desses vocais e por conta do saxofone. Comprei brigas no show, porque colocou um saxofone. Mas, assim, o Napalm é uma banda que tem... É o John Zorn, saxofone, acho que é, né? Não sei. Acho que é o John Zorn, deve ter sido, mas se for em alguma festa, ou se podia tocar no disco, daí fica aqueles papos de bêbado, e daí no outro dia o cara não tava bêbado, ele, ô, ontem você falou de gravar no disco aí, posso colar aí pra colar? Daí eu quero, puta, tá bom, cola aí. Deve ser... Tem essas coisas também, não? Ah, mas acho que chega uma época também, os caras já tem 10, 15, 20 discos. Foda-se, faz. É que também tem uma galera que coloca aí... E também, esse é um certo experimentar, pode ser só um... Mas tem gente que faz um... Um temperinho, mas é. Tem gente que experimenta mal também, né? Sim. O Napalm é um exemplo pra mim que tem, assim, o Fear and Pitch in the Despair é incrível, o Diatribes já começa a dar... Já é aquela entortada, o carro já começa a ficar estranho, e aí depois vem três discos horrorosos, assim, que parece que é pra cumprir tabela. Não, mas tem... É foda que o Napalm, mesmo assim, ainda tem riff bom, cara. Pode ser 10 músicas ruins, mas um riff bom vai ter. Mas dentro dessa lógica, então, do tipo... De experimentação, de repente, por... Contrato com gravadora, tem banda que não experimenta pra manter contrato? Tipo o Creator. O Creator foi uma banda que experimentou, e aí eles acharam uma fórmula no Violent Revolution. Sim. E essa fórmula foi o que manteve a banda, assim. Tem bandas que fazem isso, do tipo... Não, eu acho que deve ter um comando da gravadora lá. Ô, volta aí. Não tá vendendo bem. É, não tá vendendo bem, volta, faz o que vocês faziam antes, que daí a gente mantém tudo rodando, não corre risco de nada, vocês não querem continuar fazendo turnê, vocês não querem continuar tendo ônibus e tal, então volta a fazer. Acho que deve ter uma... Deve ter, acho não, tem. É, tem. Tem, a gente sabe de casos, mas assim, daí eu acho que vai muito da... Acho que não é nem coragem, é muito, sei lá, coragem da banda querer apostar numa coisa diferente e saber que vai dar certo, eu acho que... e também de estar confortável fazendo aquilo. Se os caras do Creator estão confortáveis fazendo o mesmo riff há 25 anos... É, o Slayer não mudou também, né? Acabou não... O Slayer foi a mesma coisa. O Slayer mudou. Em qual disco? Ah, o Diabolos em música. Ah, mas o Diabolos é o ponto fora da curva. Depois eles já voltaram já. Ah, não, eles tentaram voltar, né? Tipo Metallica. Ficou tentando voltar pro metal antigo e não conseguiu. E a mesma coisa do Sepultura tentar fazer a Rise. Nunca ia chegar. É, não... O Slayer, por mais que tentasse fazer um Raining Blood de novo, não vai... Tentaram. Tem um monte de música que é tentativa de fazer isso nesses últimos discos, assim. E não chega. Pode ser legal a música, mas não... Sabe, nunca vai chegar na memória que a gente tem do Raining Blood. Eu lembro de uma entrevista do Kerry King, que ele falava assim que o Slayer tava pra acabar, mas ele ia continuar fazendo Thresh Metal, assim. Não sabe fazer outra coisa. Ele é o cara que admite. Faz sentido. Tem bandas que admitem que não sabem fazer outra coisa. Sim, sim. Então, mas... Pô, houve esse último do Metallica, nem sei o nome. Hardwire. Self-destruct, não é isso? Sei lá. É, Hardwire. Enfim. Tem um monte de riff. Se você ouve o disco, assim, na sequência, você... Eles... E o Lars fala isso em alguma entrevista. Eles ouviram Metallica pra compor esse disco novo. Esse último disco deles. Eles ouviram Metallica. E você consegue ver. Tem uma música ali que começa, que é a Leper Messiah. Tem outra música que começa, que é a estrutura iniciável exatamente da Sede Butthrow. Tem um monte... Todas as músicas têm alguma música do Metallica, entendeu? Que eles pegaram e modificaram. Eles pegaram e modificaram a música. Então, eu acho que isso foi meio claro, assim. Então, é... Mas volta praquilo. Pode soar igual a Leper Messiah, mas nunca vai ser a Leper Messiah mesmo. Nunca vai atingir os fãs com a mesma memória que a Leper Messiah tinha, né? Então, a banda precisa... A gente chega meio que num consenso que a banda, pra não ficar batendo na mesma... Na mesma coisa, ela precisa morrer. Então, precisa estar o banda morrendo. Tem que morrer. Tem que morrer. Essa banda morreu. Morreu no sentido assim. Aí, usando o exemplo. Ah, o Sepultura morreu no... Acabou no... No Arise. No Arise. Por que precisa acabar no Arise? Porque é o único jeito de você ter um KUSAID. Sim. Se não, fica repetindo. Se não, você vai ter o mesmo disco 20 vezes. Porque eu tava ouvindo... Eu tava ouvindo esses dias uns rappers. Não vou citar os nomes dos rappers. E eu percebi que no rap, os caras pegaram uma fórmula, assim. Tipo assim, essa fórmula deu sucesso? Deu bom? Sim. Vamos manter. E teve um específico. Que, esse aí eu posso falar, é o Crioulo. Fez dois discos muito bons. Aí, ele fez um que eu achei genial, que é um de samba. E geral, caiu em cima, matando o pau. Porque era um disco de samba. Não tinha absolutamente nada de novo, em termos de samba. Até porque não tem muito pra onde ir. E aí, parece que foi mal. E ele lançou um disco que, pra mim, depois desse, foi nitidamente dedo de produtor. Assim, pô, precisamos voltar aí, porque não ficou bom. E aí, vai dentro do tipo, ele acabou em tal coisa, foi pro samba e depois teve que acabar de novo pra voltar com uma outra pegada. Que não é a dele. Tem banda que é, tipo, gravadora. É a gravadora. Eu acho que, por exemplo, a gente usou o Foo Fighters. Pra mim, o Foo Fighters, a gravadora interviu brutalmente. Assim, ó, vamos na fórmula que deu certo aqui, ó. Isso aqui deu certo. Por isso que deixou até ser uma banda de clube. É que o seu exemplo do Crioulo me fez pensar no Brasil, no Los Hermanos. Sim. Que eles têm um primeiro disco e é uma rasgada completa, assim. O segundo não tem nada. Nenhum elemento que estava presente no primeiro disco está no segundo. Quem ouviu o primeiro disco e gostou muito, eu, particularmente, ouvi o segundo disco uma vez e acabou. Só que ali é que o Los Hermanos virou. Eu sou a opinião que o Los Hermanos acabou no disco 4. Nem cheguei nisso. Eu nem sei o que é. Eu gosto do que você trata. Eu sei 1 e 2. Ou no todo carnaval se tem fim. Tem seu fim, que eu sei que tem muita gente aí que gosta. Mas eu acabo no 4. O 4 é o quarto disco? É. Que é uma tristeza. Então, mas aí eles entraram na coisa de, tipo, a banda meio tristeza, meio... É, ficou cult, né? Aquela coisa do tipo... Bossa cult. Bossa cult. Coisa... Ah, então, mas pegou gerações, né? Pra alguma geração eles pegaram, né? Sim. Tanto que deu, tanto que colou, né? Tanto que deu muito certo. Eu sempre fico nessa dúvida do tipo... Eu acho que tem uma intervenção brutal de gravadora... Pra quem atingiu? Quem atingiu? Eu acho que tem intervenção da gravadora se não der certo. Tipo, o Los Hermanos faz um... Se o disco de samba do Criolo tivesse dado certo, por exemplo. É, sim, sim. O gravador não ia ter o que falar. É igual, sei lá, a Rapa fez também em uma época. Mudou pra caralho. Não, a Rapa sempre foi meio igual. Mas eles experimentaram pra caralho. Mas se a banda avisar antes... Imagina o Metallica senta com a gravadora e fala... Então, a gente quer fazer um disco inteiro com Skrillex. Eles fizeram com Lou Reed, que é pior ainda, né? A gravadora vai dar uma tremidinha e vai dizer... Vamos sentar aqui e conversar mais um pouquinho. O que vocês estão pensando? Cheguem aqui. Você falou disso. O Ozzy fez um dueto com um rapper famoso. Ah, mas aí tem a Sharon. É, é estranho, cara. É um mano todo tatuado. É o Poço Malone ou não? Acho que é esse doido aí. Deve ser. Branco? É. É o Poço Malone, né? É, deve ser. Parece que é uma coisa dessa aí. Sério, Ozzy com o Poço Malone? É, é. Então, mas não é a cara da Sharon fazer isso? É, é uma coisa com um rapper. A gravadora não precisa nem interferir, vai. A Sharon já negociou lá com a gravadora. Papo, um fez, foi, aconteceu. Porque assim, esse lance de, tipo, não... Catecário do filho do Ozzy. Pode ser também. O Ozzy deve andar com esse menino. Com o Poço Malone. É. Não ouvi, mas eu sou contra. Já? Ah, não sei. Eu tenho que ouvir pra saber. Não ouvi, não ouvi. Não sei se eu vou ouvir. Ah, mas já teve tanta coisa que na minha cabeça não combinava e daí ouviu. E é bom? Não sei. Tipo a trilha inteira do Judgment Night? Esse disco é um ótimo disco, mas tem três boas. É, tem coisa ruim pra caramba. É, tem muita coisa ruim. Não, tem coisa muito ruim, mas tem coisa muito boa. Tem coisa muito boa. Aquela do Feito do Morco Boa e a Tribe é a melhor música de banda que não existe. É a melhor música de banda que não existe da terra das bandas que não existem. É, isso é verdade. Já tem um falatório sobre isso. Tem um falatório também disso aí e é legal pra caramba. Mas uma coisa que eu gostaria de falar ainda no Foo Fighters, que eu acho incrível, e no âmbito da meritocracia, Dave Grohl estourou duas bandas, mano. É. Ninguém nunca fez isso. Mas o Nirvana precisou morrer pra ele estourar a segunda banda. Sim. Mas ele é tipo aquelas, tipo, ganhou o Oscar com três anos de idade. É um lance assim, aí ganhou de novo aos quatro anos. É uma coisa muito... Esse lance do Dave Grohl, e eu dou, sempre procuro dar um valor brutal pro Sepultura, porque eu sempre procuro olhar o Sepultura na perspectiva que a maioria das pessoas vão ver. Primeiro, a banda da América Latina. Sim. Que tá no mundo, que tem uma relevância brutal. Banda da América Latina com relevância brutal lá fora, de metal. Isso é raridade. E... Pô, fazer o que os caras... E com o negro no vocal também. Exato. Sim, hoje é. Tem outro ponto que, apesar do Dereck nunca ter levantado nenhuma bandeira, o que eu acho uma falha, mas cada um, cada um. Só o fato de ter um preto na frente de uma banda como Sepultura já rompe geral. Porque a única banda que eu lembro de metal real assim, que na mesma época do Sepultura era o Hyrox. Hyrox, é, verdade. Com o Caton. É. E era preso. Tudo bem, Caton é outro rolê, Beária e tal. É outro rolê, mas só ele assim que eu lembro. É difícil você ter essas figuras, exceto nos outros estilos. Sim. Aí você tem outras bandas, tipo... Ah, teve o Seven Dust, teve essas coisas. O Seven Dust que é maravilhoso. Tem um... Que o City Engage. Eu gosto do... Que o Sweet Engage. Eu tava vendo um cover que o João mandou. Aqui veio a camiseta, o cara hoje passou por mim. Ah, que o Sweet Engage. Lembrei. Que é também... Tem outras... Tem uma outra banda que eu acho horrorosa. Que é meio raga. É o... Skin Dread. Skin Dread. É bom, cara. É bom, é bom sim. É bom sim. Tem um disco muito bom. Eles vão tocar em festival até hoje. Não, é horrorosa, mas é boa. Ah, não. Tem um disco deles que é muito bom. É um negócio que... O nome do disco? É um disco ali de 2000, 2001. É, eu acho que é o segundo disco deles. É bom, é bom. É um disco bom sim. Aliás, não está na lista do Oscar de pior disco do momento. Tem um disco deles que é muito bom. É bom, é bom. Eu acho que é Babylon. Babylon. É isso aí. Esse aí. Esse disco é bom sim. É muito bom. Ele é bom. Skin Dread. Tem... Assim, o Sepultura tem essa relevância por romper muita coisa que eu acho que o pessoal esquece. E a metaleirada véia que, tipo, ah, pô, morreu em tal coisa. Eu brinco direto com... A gente zoou, ah, banda tal acabou em tal. Já depois até zoaram o Desalmada. Ah, o Desalmada acabou em tal disco. Eu concordo. Eu sempre estou zoando. Acabou no Hereditas. Acabou no Hereditas. Tipo, eu acho que é legal a piada, mas tem gente que leva a sério mesmo, assim. Tem. Tipo, tem muita gente que leva a sério de pegar, ah, porra, isso aqui não dá mais certo. Essa banda não está legal. E não ouço mais. Eu acho que o legal de também, assim, olhando de uma perspectiva do underground, é que poucas bandas underground meio que rolou isso, né? Eu não lembro uma banda de burratos. Não tem nenhum problema. Mudou formação também. Tudo bem, manteve a base, né? O Ratos teve mudanças, mas não dá para você falar. É, mas é, que se tivesse mudado o gordo, tinha mudado completamente. Mas mudou o baixista e o baterista. É, mas a banda... Não, mas acho que ele quis dizer mudanças em geral também. Tipo, de português para inglês, de inglês para português. É, teve mudança. Tem mais mudanças. O Sepultura teve... O Boca, quando entra no... O Ratos, quando o Boca entra, infinitamente. Transforma o Ratos também. Em termos de sonoridade, assim. Sim. Perto do que era. A bateria é outro rolê. Sim. É outro rolê. Tem outras... Ah, mas não mudou a essência da banda, né, mano? Cara, eu vou dar um lembreio. Banda do underground que eu tenho que citar. Que, para mim, eu respeito para caralho a discografia. Dance of Days. Não, 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 não. Eu acho que o Torture Squad, quando entra a Mayan Dead lá, fica... A Mayara. É, a Mayara. Fica legal para caralho. Sim, sim, sim. A banda ganha outro... Eu lembro que eles ficaram uma época meio... Assim, a minha opinião é que, sei lá, só era uma banda meio tudo igual, assim. Não tinha nada especial. E quando entrou a Mayara, eles passaram a ter um negócio diferente, assim, né? Ah, então, ganhou, ganhou para caralho, ao vivo, o último álbum deles é bom para caralho. Isso é. Tudo isso teve uma mudança, assim, tipo, brutal. Sim. E é mudança de formação que... Sim. No underground, é difícil a gente... Eu não lembro de outros exemplos, assim, de mudanças dela. Porque, normalmente, no underground, quando a banda não atinge muita coisa, já acaba. É, quando sai o vocalista, acaba a banda. É, quando sai o vocalista, ninguém tenta... O Hateful Murder, acho que teve troca também. O Hateful Murder era um cara, entrou a Angélica. A Angélica, que mudou, também colocou outro gás. O um que mudou recentemente, o Bullet Bane, também mudou, não foi? Mudou, mudou de vocalista. Mudou de vocalista, mas também manteve mais ou menos a mesma coisa. É, é meio a mesma estética. Eu não consigo lembrar de mais alguma coisa. Acho que eu estou pensando, o meio longe seria o Propagande, que entra uma menina na guitarra. Na guitarra, é. E o último disco é incrível. É, o Propagande é incrível. É, o Propagande é incrível. Todo mundo é unânime. Esse último disco do Propagande. Eu nem gosto de Propagande, mas esse último disco é incrível, né? Então, tem algumas mudanças, assim, que, mesmo no Underground... Sim. E eu acho que as bandas que estão no Underground, normalmente elas estão atrás sempre de tentar uma mudança que coloquem elas em evidência. É difícil as bandas que se mantêm meio que na mesma forma. É, mas eu acho que no Underground é mais comum, assim, as bandas ficarem mudando, porque também elas estão tentando se achar, né? Se achar, acho que, como banda e se achar na cena também, né? Acho que é muito, tudo muito mais volátil no Underground, assim, um pouco, eu acho. Porque você não tem compromisso com gravadoras, você não tem compromisso com fãs. Sim, não tem tanto contrato assinado. Você não tem... Não tem burocracia. Mas os caras da banda de querer testar uma coisa diferente ou não, né? Acho que é menos, menos burocrático, né? No Underground não tem mais espaço também. Então é bem mais legal se reinventar. Vocês gostam mais de bandas que se reinventam? Eu tô aberta, mas... Você tem o seu lado... Não, eu acho que vai... Sei lá, vou pegar um exemplo de uma banda que eu ouço um disco e que eu sempre detestei, porque eu sempre considerei uma banda de jovem, que é o Bring Me The Horizon. Nossa, mas isso é horrível. É, era a única coisa que eu ia falar. Continua, discorra mais. Calma. Caralho. O Bring Me The Horizon não tem um disco que você escute o próximo e pense... Sim, é a mesma banda. Não, você pensa que é completamente outra banda. Dez anos atrás era uma coisa e foi vindo, 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 vindo e eles estão assim. Próxima parada, Justin Bieber. É só o que falta. Ali eu gosto. Porque pra mim é uma banda pop. É um disco de música pop pra escutar lavando louça. Eu não vou no show. Eu não vou no show. Mas é metal? Eu não vou... Claro que não. Era metal. Já foi. Já foi. Já foi. Era tipo como se fosse o Dória. O João Dória decidisse ouvir metal agora. É isso aí. É isso. É o João Dória no metal, cara. É o Filk. É estranho. É o Filk do Fabio Jr. no metal, assim. No metal, assim. É um negócio estranho. Uma banda que aconteceu isso, que eu acho que foi... Que eu aprecio e que eu acho legal é o Mastodon. Ah, mas o Mastodon ficou muito melhor. Então. Tem gente que não. Os caras abrirem uma agência de desenvolvimento e design digital. Mas virou metal pop. Sim. O Mastodon pra mim é uma banda pop. Mas eu acho legal porque tem melodia, tem... Tem a estética que tinha antes, tem peso, tem riff bom pro caralho. Mas você pega, sei lá, os fãs mais cascudos que só gostam até o Leviathan. Depois que começou a ter vocal melódico, não gostam mais. Na verdade, a minha crítica é que o Mastodon não tem integrantes. Ele tem só frontman. Hum, boa. E aí eu acho que tem um conflito ali que tá sempre uma luta. Eu na frente agora. Não, agora eu. Não, agora eu. Faz sentido. Eu sinto isso. Ah, não acho não. Acho que tem personagens. E todos os personagens querem estar lá na frente. Tiveram que dividir, assim, encontrar um... E aí é uma divisão que, tipo, ela fica fluindo, sabe? Sim. Não sei. Vocês têm algum disco, assim, que vocês consideram maravilhoso, mas que não gosta por conta das mudanças? Seja de formação, musicalidade... Que não gosta do disco? É, assim, você não gosta do disco, mas você sabe que ele é muito bom musicalmente. Teve todos os elementos que mudaram... Eu vou roubar essa pergunta pro meu podcast. Ah, é verdade. Inclusive, o podcast da Maia vai ter um podcast da... Quando o site sair... Essa eu vou roubar. É, vai ter um podcast da Maia aí. A gente tá só mudando... Parênteses. Um parênteses aqui. A gente tá formulando um site do Senna, onde a gente vai agregar conteúdos novos. Inclusive, a gente vai aumentar o número de podcasts no nosso canal. Esse daqui é o único podcast que a gente tem hoje lá no nosso canal. Se você ouve podcast no Spotify ou qualquer coisa, esse falatório tá lá. E a gente vai colocar mais programas. Um deles é o da Maia, por isso que ela está aqui hoje, pra gente apresentá-lo a vocês. E como é que vai chamar seu podcast, querido? Disco. Disco. Aí, ó. Isso. E eu vou roubar essa pergunta. Um disco que você sabe que, tecnicamente, o material é muito bom, mas você não gosta. Não gosta. Todo mundo quer que... Toda vez que você fala assim, você já ouviu aquele disco? Já. Aí o cara fala, porra, é bom pra caramba, né? Aí você vai falar assim, puta, não gosto. Não gosto. Então, pra mim é o Roots. Nossa. Do Sepultura. Eu acho que eu vou ter que ir com ele no Roots, mas eu não queria dar a mesma resposta. Mas é... Eu entendo tudo que o Roots representa, eu entendo todo o valor. Na verdade, eu tenho mais o contrário. Eu tenho mais os discos que ninguém gosta e eu gosto, mas... Ah, sim, é. Tipo, eu gosto do One Hot Minute, do Red Hot, que é com o Dave Navarro. Ah, mas é porque o Dave Navarro é lindo, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Pode ser por isso também. Só ele que tá ali... É, né? Não tinha como ser ruim. Não tem como... Mas um disco que é, tecnicamente, assim, um disco bom... Ai, não sei. Acho que tudo do Masto, Dom, eu não gosto. Eu sei que é bom. Eu sei que, tipo, eu devia dar valor e... O pacote é bonito, a embalagem é bonita. Todo mundo tá trabalhando direitinho, fazendo sua parte e eu não consigo. É, é que eu gosto de Masto, Dom. Não adianta. Eu não... E eu valorizo esse metal pop deles. Mas... Putz, eu acho muito corajoso, inclusive. Penso tudo isso e não escuto. Eu acho. É, também... Acho que eu... Talvez seja... É, eu acho que eu posso estar no Masto, Dom, assim. Que os últimos dois... Pra mim, os últimos dois discos, eu acho incríveis. Eu acho eles incríveis. Mas eu não... Então, é que eu... Não é uma coisa mais que... Não, eu sei. Mas é que eu acho que, assim... Você pega, sei lá, o último hit-pop deles lá, aquela Show Yourself. É um dos refrões mais melados que tem de música. Se você colocar ela lado a lado com músicas do pop, do Justin Bieber, o refrão é incrível. Show Yourself, é incrível. E o que o metaleiro vai reclamar? Tem riff bom pra caralho na música. Tem solo pra caralho. Tem bateria incrível. Tá tudo. Tudo que o metaleirinho gosta tá lá. Eles são o blink do metal. Nossa, não. O blink toca mal pra caralho. Eles são o blink do metal porque eles fazem aqueles clips. O blink é horrível. Aí não dá, gente. O clipe, tudo bem. Mas o Foo Fighters também faz. Vai chover comentário. Mas o blink, pelo amor de Deus, o blink é horrível. Show do... O blink não toca. Não sabe tocar ao vivo. Vai, pega... Entra no YouTube e coloca. Claro que não sabe. Não sabe. Não sabe tocar ao vivo. Não sabe e nunca quis saber. Horrível. Aliás, eu tava aqui lembrando... Mas ainda melhor que Social Distortion. Ah, sim. Social Distortion é horrível. É a superestimada. É a superestimada. Essa eu não consigo ouvir. Prefiro ouvir blink. Eu também. Ah, sim. Aquela Man Overboard é muito boa, aquela música. Viu? Mas no show, ao vivo, é uma bosta. Esquece show. Não, deve ser uma bosta. Esquece show. Show é horrível. Não, deve ser uma bosta. Mas é assumidamente horrível. Sim, sim. E aí, pra já ir fechando, eu lembrei de bandas que se reinventaram. Charlie Brown. Não, claro. Eu sempre cito o Charlie Brown. O Charlie Brown, eu juro que era uma banda de metal, mudou de nome e criou... Influenciou o Suicidal. Tá bom. Grandes influências. Charlie Brown influenciou o Suicidal. O Mamonas Assassinas também era uma banda... Era? Lembra o... Como é que chamava Mamonas? O Gugu de novo. Minha referência é o Gugu, eternamente. Não lembro o nome do Mamonas. É a Bortelétrica. Não, esse é o Capitão Inicial. Não, é o Legião Urbana. Não, é o Capitão Inicial. Não, tem outro nome do Mamonas. É o Capitão Inicial. Era a Legião Urbana. Não, a Bortelétrica é o Dinho. Ótimo nome. Não, ele ama essa banda por causa do Renato. Tudo é o Renato. Ainda bem que eu não sei o que eu estou falando. É, exatamente. Não é nem relevante. Esse lance do... O Mamonas é uma banda que era séria. Tem os vídeos deles, assim. Sim, sim. Tem os vídeos deles. E aí eles optaram por uma parada completamente aleatória que, pô, fez puta sucesso, assim. E aproveita que você está procurando aí... É, Renato Russo. Viu? A Bortelétrica é o Renato Russo. Por isso que o Dinho sempre fala dessa banda. Ainda bem que eu não sei. Ótimo nome para um grupo de Doom aí, ó. Fica a dica. Você que é brasileiro que gosta de Doom, tomar cerveja artesanal, fumar maconha... A Bortelétrica é o ótimo nome. A Bortelétrica. Já foi usado, mas... Aproveita que você está fazendo essa pesquisa. Pesquisa o nome da banda que o Tom Morello tocava antes do Rage Against, que era tipo um misto de Fade No More com o Red Hot dos anos 80. Red Hot, funk style, assim. Ele tocava numa banda. Utopia. Utopia era quem? O Mamonas. Isso aí. Utopia. Utopia. Tom Morello, First Band. É, uma coisa assim. E aí eu recomendo que todo mundo veja um clipe. Nossa, é muito... Ah, é tipo o Fade No More do começo com o Chuck Moseley. The Electric Sheep. É isso? É. A ovelha elétrica. Uhum. Nomes ruins, hein? Nomes ruins. Nomes ruins. Mas eu lembro... E tá aí uma banda que nunca vai se reinventar, que é o Rage Against, né? Vai ficar sempre ali e... É, essa banda não tem como reinventar. É, de preferência... Reinventaram ele, né? Que não lancem nada novo, né? Que, de novo, do Audio Slave... Não, isso não pode. Vai ter o Audio Slave Brasileiro, mas o Rage Against... Infelizmente... Ele era com vocal ruim, né? Foi semente, é. Porque... Eles plantaram essa semente. Você não gosta do vocal do Chris, do falecido? Chris Cornell? Não. Eu também não. Eu também não. Que é unânime na mesa. E é triste, né? Porque Soundgarden podia ser uma banda incrível. É, podia ter o... Podia se tivesse um vocal bom. É, um vocal bom. O O'Deric no Soundgarden ia ser incrível. Ia ser mais legal. O O'Deric canta macabalho. É, mais legal. Pelo menos ele tem outras notas, né? Porque o Chris Cornell era uma nota só. É. Assim, eu gosto disso. Os Christ Bowls. Tem um monte de música boa. Não, tem músicas incríveis. Não, não. Tem músicas muito boas. Mas é que você consegue ouvir uma por dia. Você não consegue sentar e ouvir um disco do Soundgarden com ele cantando, porque chega uma hora que dói. E a Audio Slave é pior ainda. Não, a Audio Slave é tortura. É tortura, é tortura. É tortura, é tortura. Se quer uma confissão de alguém, coloca o disco e deixa a pessoa presa. Sim, quando é no Mobile, só toca a Audio Slave. É chato pra caralho. É um assombrimento. É. Bom, considerações finais. O Sepultura acabou em qual disco, você? No que, Zaydi? Você? No Roots. No Roots? Pra mim, o Sepultura acabou quando o Max saiu. Mentira. Eu acho que o Sepultura tá vivão. E eu não sou mais o maior fã, mas ainda acho que os caras fazem um puta trabalho. Eu acho legal pro caralho também. Quero fazer um comentário também sobre o Sepultura que é. O Sepultura é o equivalente... Quando você vê entrevista com banda gringa falando de influência, banda de metal, é a mesma resposta que no pop ou no rock. O pessoal fala de Caetano, Mutantes. No metal, vão falar de Sepultura. Sim. Isso aí é inegável. Sim. Até hoje. Tem banda que tá sendo montada hoje. Tem gente começando banda de metal hoje, que vai dar entrevista daqui a três, quatro anos, e vai falar, a gente ouve Sepultura. Sim. Isso ninguém tira deles. Sim. É a mesma referência de falar de Mutantes, falar de Caetano, falar de Gilberto Gil. Sim, sim. É o Sepultura no metal. Isso aí ninguém tira deles. Talvez falem menos do Sepultura na imprensa hoje como uma grande banda brasileira, porque eles estão estabelecidos e não tem de onde tirar, né? Sim, não tem de onde tirar. Eles estão vivos, estão estabelecidos, fazem turnê pra caralho, fazem disco. É uma banda que tá acontecendo. E talvez não seja mais tão assunto por isso, né? Porque estão lá, né? Ou talvez porque eles sempre foram mais assunto na imprensa fora do Brasil do que no Brasil. Sim, exato. É, eles são, inclusive, os grandes... 50% da responsabilidade da criação de uma geração é do Sepultura por conta do Roots. E aí vocês já sabem o que eu vou falar, do estilo que eu vou falar e eu não vou falar dele. Então é isso. O bom e velho e morto New Metal. New Metal. Te agradeço quem ficou até o final. Esse papo de metal, que é o que a galera gosta. Vocês adoram papo de metal com polêmica. Eu também gosto pra caralho. E é isso. Aliás, esse programa aqui fica dedicado que faz falta. A gente tem que sempre dedicar um falatório a uma pessoa que morreu. E essa pessoa que morreu é o Mujica. O Zé do Cachão. Zé do Cachão. Então esse programa é em homenagem ao Zé do Cachão. Beleza? Até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.